De um lado temos um dos melhores jogadores do mundo atualmente, mas do outro lado temos também uma seleção de ótimos jogadores, mas que foi eliminada nas quartas da Copa do Mundo precocemente para a Argentina. Hoje eu vou falar para vocês o que eu espero desse jogão. Segundo o Sofascore, a França vai jogar no esquema 4-2-3-1 com o time bastante ofensivo, tendo o Chouameni que avança bastante e o Rabiot que fica um pouco mais da defensiva, para compor justamente o buraco que o Chouameni acaba deixando por avançar bastante. Também temos a estreia de Kylian Bappé com a faixa de capitão da França, que inclusive o Griezmann que vai ser titular hoje ficou meio chateado com a decisão. Já do outro lado temos uma Holanda taticamente diferente que usava um outro esquema tático na Copa do Mundo. Eles vão jogar na 4-3-3 com algumas mudanças. Por enquanto o jovem Chaves Simons está contado para ser titular, mas ele não é o único nome novo nessa seleção. Temos por exemplo o Kenneth Taylor jogando pelo meio campo. Temos também Silesen, finalmente voltando para a seleção da Holanda depois de um tempinho. E agora que já falamos de esquema táticos, o que a gente deve esperar com a bola rolando? A gente sabe que o PSG joga para o Mbappé. E na França, gente, não é diferente. Vai ser correria para cima do Gertruida toda hora. E eu acho que o Van Dijk vai ficar do outro lado da zaga para bloquear os possíveis cruzamentos que o Mbappé vai mandar para a área em jogada de linha de fundo. Também temos Kouamoni, que ficou marcado pelo gol perdido no último lance, que poderia ter acabado com o sonho do Messi e ter consagrado a França campeã, mas o Dibu Martins acabou defendendo. Mas e do outro lado? Na Holanda, eles estão com alguns desfalques. E o principal, acredito que seja o De Jong, o pilar desse time. Eu imagino eles forçando bastante a jogada individual e o talento de Mbappé. Acredito que vai ser um jogo difícil para os dois times. E se eu tivesse que chutar um placar, eu chutaria 2x1 para a França. É isso, essa é a análise que eu tenho para o jogo de hoje. Muitos mais desses vídeos virão. Então se vocês gostaram, deixem o like. Se inscrevam para não perder mais vídeos como esse. E é isso, valeu!